Só quero te odiar e te fazer sofrer Cansei de esperar até você apodrecer Eu vou te descartar como uma velha TV E se quiser voltar, você vai se arrepender Quero que morra no fogo Quero te despedaçar, seja atingido e morra Eu quero te desmontar e que desenho está morto Tudo vai acabar, por que quer existir? Não tema não, é a primeira vez que vai morrer Seus estalos serão como ossos a se quebrar E quando eu puder voltar, não vou te deixar em paz Quero que morra no fogo Quero te despedaçar, seja atingido e morra Eu quero te desmontar, quero que morra no fogo Quero te despedaçar, seja atingido e morra Eu quero te desmontar e que desejo está morto Eu quero te desmontar, seja atingido e morra no fogo Quero que morra no fogo Quero que morra no fogo